Com quase três anos de idade, Mel é acostumado a viajar com os donos Alessandra e Guilherme. A primeira viagem foi aos seis meses e na mais longa percorreu 1.200 quilômetros de carro, sempre em segurança. A gente usou primeiramente a caixa, porque é o que a gente conhece até então, o que a mídia mais demonstra para nós. Aí no que a gente usou a caixa a gente viu que podia ocasionar um certo estresse para ela, devido ao tamanho dela e ela não conseguiu se mover direito. Então a gente procurou nas pets e a gente encontrou o cinto. O que muita gente não sabe é que por lei os pets não precisam estar obrigatoriamente presos a algum ponto do carro. Eles podem inclusive andar soltos. No entanto, para garantir a segurança de todos que estão no veículo, um cinto ou até mesmo uma guia tradicional, podem ser melhores amigos para os nossos bichinhos. O policial rodoviário federal explica o que é proibido na hora de transportar os animais de estimação. Então as infrações que mais comumente ocorrem é esse animal que está sendo transportado nas partes externas do veículo. É a história do cachorrinho que está pela janela, olhando mais para o trânsito do que o próprio motorista. Ou então está sendo transportado no colo do motorista ou aos pés do motorista. Isso sim é uma infração de trânsito. O condutor também pode não estar com toda a atenção que o trânsito exige. No mais, se esse cãozinho, se esse animalzinho, se esse pet estiver sendo transportado por um passageiro do veículo e o condutor estiver atento ao trânsito, não existe infração de trânsito cometido. A infração por transportar animais com o corpo para fora do veículo é considerada grave e resulta em cinco pontos na carteira de habilitação do motorista, além de uma multa de R$ 127,00. Já o condutor que levar o bichinho entre ele à direção, entre ele à janela ou nos seus pés, perde quatro pontos e é multado em R$ 85,00. Para evitar qualquer transtorno, a Alessandra sempre prende a mel pelo cinto próprio para cães. A gente prepara tudo, coloca ela dentro do carro, ela senta normal, super tranquila, engata o cinto e pronto, ela vai sem maiores problemas. E claro que todos esses cuidados não são apenas pensando nas leis de trânsito, mas também na segurança de todos. A gente sempre fala, a nossa preocupação é que ela ficasse segura, confortável, segura e a gente também, para não ter problema. Em uma batida ou em uma freada, é ela que vem em direção de nós. Então a gente, tanto quanto a nós, para você cuidar para nós, quanto para ela, porque ela vai se machucar, até se o cinto não estiver bem arrumadinho, ela pode cair no vão dos sofás. Então é uma preocupação dupla. Dessa forma, os donos garantem que pelo menos a parte deles é feita. E assim, voltam todos em segurança para casa.